O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome bloqueou o pagamento de alguns benefícios do Bolsa Família de pessoas inscritas no programa de transferência de renda. Um cruzamento entre dados do Cadastro Único com o resultado das eleições municipais do ano passado revelou que essas pessoas são políticos eleitos que assumiram cargos no início deste ano. E hoje a ministra Tereza Campelo destacou a importância da fiscalização e do cruzamento de dados para evitar irregularidades no programa. As pessoas são eleitas, eram beneficiários do Bolsa Família e o próprio MDS tomou iniciativa, porque a lei assim exige, que a gente bloqueie esses benefícios. Então, eles só tomaram posse em fevereiro, a gente só recebe, depois deles tomarem posse, a lista das pessoas que tomaram posse e fizemos o cruzamento. É uma prática regular do MDS identificar para evitar que a gente possa ter essa situação se prorrogando. Os recursos foram, teoricamente, recebidos de fevereiro a maio. A partir daí foi bloqueado, foi o tempo que a gente levou para fazer o levantamento no sistema e para fazer a identificação das situações, até para não cometer nenhum tipo de injustiça, porque tem muita gente que tem um nome parecido. Agora a gente faz também um batimento fonético. Então, nós estamos com um tipo de batimento muito, muito qualificado. Em nota oficial, divulgada há pouco, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informou que chegou a 2.272 o número de pessoas, de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos no ano passado que estavam no Cadastro Único. Segundo a ministra Tereza Campelo, os políticos já devolveram, ou ainda vão devolver os recursos recebidos.